Boa noite, boa noite a todos nossos amigos que estão chegando aqui para mais uma live desse setembro amarelo, esse mês que a gente dedica as palestras na prevenção ao suicídio e na conscientização de como é importante cuidarmos da nossa saúde mental. Então sejam bem-vindos, Léo, o maluco já está por aí, temos outras pessoas também chegando. Boa noite, Maurício, dá seu boa noite aí para o pessoal. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar novamente participando das lives promovidas pelo Jesus e Maria e pelo Jecate. Então, gente, a gente vai convidar agora aqui o nosso amigo que vem lá de Juiz de Fora, vem não, ele está lá em Juiz de Fora. Nosso querido Armando Falcone, que vai hoje fazer o nosso estudo, vou colocar ele aqui na tela. Boa noite, Armando. Boa noite, Andréia, boa noite, Maurício, boa noite, queridos companheiros aí do Movimento Espírita de Petrópolis e demais internautas que estejam nos acompanhando. É uma alegria retornar, nem que seja online. É mesmo, você já, como eu falo assim, você é figurinha por aqui também, meio fácil, né, Armando? Eu sei que você já teve no gel e, olha, já estou vendo que tem amigos nossos aqui que também, não vou dizer que esse meu amigo que está aqui, ele é de Juiz de Fora, não, que ele é de Carangola, mas ele morou muitos anos em Juiz de Fora e hoje tem, é da nossa casa, frequenta a nossa casa de Tiago, que é o Sidney, que está aqui, e a Gilmara também, que é um casal muito querido da nossa casa, trabalhadores que estão sempre aí em Juiz de Fora, porque viveram muitos anos aí. E temos outros companheiros também chegando aqui conosco, Paulo César, seja bem-vindo, meu querido amigo do Jesus e Maria, sejam todos bem-vindos. Vai ser muito bom hoje, como a gente sempre diz, vamos explorar bastante o Armando, já que ele está aqui hoje, vamos explorar ele, ele veio só mentalmente, só pelas redes da internet, não teve que passar por muito, por estrada, né, Armando? Não tem mais nada disso. Como a viagem é mais fácil pela internet, a gente pode explorar mais. Ou por conta de você, se tiver em pergunta no final, estou à disposição. Então, gente, vamos participar, aí, o Sidney está falando, Juiz Forando de Coração. Vamos explorar bastante o Armando aqui, os seus conhecimentos e a sua vibração, que é muito boa, e a gente pode participar fazendo comentários e perguntas. Tema bastante delicado de hoje, né, talvez assim, a abordagem mais delicada que tem no Setembro Amarelo, mas eu tenho certeza, né, conheço o Armando de muitas palestras, que assisto e acompanho pelos canais e pelos podcasts também. Então, Armando, depois divulga também aí para o pessoal, os seus canais, para o pessoal acompanhar. E é muito importante, tem coisa, material muito bom que o Armando produz para a gente, gente. Então, vamos começar fazendo a nossa leitura, estamos chegando na hora, mas não tem problema ser um minutinho antes, não, porque o que a gente quer aqui hoje é ouvir o Armando. Daqui a pouco, ó, daqui a pouco nossos amigos Jamirim estão chegando aí, porque eu mandei o convite para ele também, Armando, porque Jamirim é um querido nosso, né? É mineiro, uai. É mineiro, uai, pois é. Eu, Jamirim, uma observação, Jamirim, toda vez que vem a Petrópolis, ele não gosta de frio, né? Então, toda vez que ele vem a Petrópolis, ele procurava, via em meses, que não estão muito frios, mas sempre com a frente fria, quando o Jamirim chega aqui. Ele sofre. Ele sofre. Bom, gente, vamos começar aqui. O livro Hoje Escolhido também foi o mesmo da semana passada, Os Caminhos da Paz, são mensagens recebidas no Lar de Tereza, lá no Rio. Ore e confie. Não perca a esperança. Ore e confie. O Pai tem recursos inimagináveis para socorrer-nos. Só se deixam levar pelas sugestões da descrença os que confiam apenas em si mesmos, ignorando o poder de Deus. Erga-se, portanto, como partícipe da criação divina. De Deus você veio e para ele você está voltando todos os dias. E neste caminho ele é o seu guia, o seu sustento, a sua segurança. Foi para você que ele criou os mundos a se esparzirem nos céus como luminosas estrelas. Você é seu herdeiro. Olhe para você mesmo e descubra em sua inteligência a marca de sua origem. Em plano menor, você cria usando a sua mente, reflexo da mente divina, e se torna co-criador com ele. Pense nisso e liberte o seu pensamento das sombras da descrença para que a luz plena de Deus, habitando em você, ajude-o a criar um mundo feliz. Participe da glória do Pai desde agora, vivendo na luz do bem. Sinta o Pai em você e, em nome dele, crie o amor e a harmonia ao seu redor. Erga-se e olhe. Confie e trabalhe. É este o caminho para que você alcance a sua paz. Siga-o. Júlio. E assim, com essa leitura, que nos convida ao ânimo, à esperança, a caminhar, eu passo a palavra para o Maurício para ele fazer a nossa prece da noite. Bom, meus amigos, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, pedindo a permissão aos irmãos da cúpula do Jesus e Maria, do Jecate, pedindo também a presença e o amparo dos nossos anjos de guarda, espíritos amigos e protetores, rogando a esses irmãos para que possamos entender com mais facilidade os ensinamentos da noite de hoje, Senhor. ensinamentos muito valiosos que irão reverberar no mundo espiritual com toda a sua força, atingindo ambientes onde forem necessário o aprendizado. Portanto, mais uma vez, pedimos a permissão ao nosso Mestre Jesus para dar por iniciada a nossa conversa de hoje. Que assim seja e salve o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, Armando, então, a palavra é sua, nós vamos ficar aqui nos bastidores acompanhando você e acompanhando também os comentários e depois, quando você finalizar, a gente volta para a gente trocar uma ideia, tá bom? Pra ver. Bom, gente, eu esqueci só de falar, deixa eu falar, o Armando é da Fundação Espírita Allan Kardec, lá de Juiz de Fora. Me desculpa, a falha está ali atrás dele, isso. Tá, Jó, então. Armando, que Jesus te abençoe na sua fala, nas suas palavras. Vou compartilhar os slides, então. Prezadas irmãs, prezados irmãos, queridos companheiros do movimento espírita, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria muito grande estarmos juntos pelos canais da internet, usando com dignidade este caminho extraordinário. O meu WhatsApp, o meu Instagram está aí embaixo, e você pode anotar, é o meu nome de trás para frente. Falcone Armando. Meu filho também é Armando Falcone, neto, eu sou filho, e aí ele entrou na frente e complicou tudo. Muito bem, vamos lá, então. Grupo Espírita Jesus e Maria, e demais companheiros, Jecate de Araras, o pessoal de Petrópolis, o abraço fraterno aqui das Minas Gerais. Muito bem. Como foi dito, o tema é delicado, mas vamos abordá-lo de maneira espírita, dinâmica, corajosamente. Depressão, depressão, onde estás? Minha avó era uma excelente contadora de causas, e como mineiro, gosto muito de contar causas também. Então vamos lá. Eu era uma mesa novinha, bonita, feita pelas mãos do melhor marceneiro do mundo. Fui entalhada com amor, com matéria-prima de qualidade. Nasci forte. Meus detalhes foram esculpidos com sentimento, com o carinho das mãos do meu pai. Não há outra mesa como eu em toda a terra. Participei de bons momentos. Ajudei muito. Estive presente nos tempos de alegria e nos tempos de dificuldade, sempre firme, segurando tudo e todas. Jamais. Jamais rejeitei uma carga, mesmo que eu percebesse que ela estava acima da minha capacidade. Quanto significado tive na vida dos que me rodeiam. Participei de progressos de um, lutas de outros, recebi deste lágrimas, daquela, risos, mas sempre me doei. E sei que, se eu não estivesse ali, faria muita falta. Mas, como sempre estava, quase nunca era notada. E assim, transcorreu minha vida. Anos, anos e anos. Como a maioria da vida das mesas. Sempre muito participante. Cooperando. Mas, sem reclamar muitos cuidados. Afinal, a função da mesa qual é? A função da mesa é servir. Mas, o tempo passou. A areia escorreu na ampulheta das décadas. E a falta de cuidado foi me desgastando. Minhas quinas, um pouco rachadas, tornaram-se ásperas. Às vezes, eu acabava ferindo alguém. Mas, não era de propósito. Talvez, se tivessem me restaurado no início, eu voltasse a ser tão bela e útil como antes. Mas, a vida é tão corrida e nem sempre há tempo a perder com restaurações. Mesmo apesar do desgaste, do mau uso e da falta de cuidado, prossegui minha missão, doando o melhor de mim. As pessoas ao meu redor acostumaram-se com as minhas arestas e, para evitar um ferimento, desviavam-se de mim. Quando necessitavam, chegavam com cautela, para que não houvesse atrito entre nós. Apesar do meu esforço em resistir, pude perceber que algo me enroía por dentro, de dentro para fora. Eu já não tinha a mesma força de antes. Eu sentia minhas pernas fraquejarem ao menor peso. Meu tampão, antes tão belo e forte, agora cheio de manchas e rabiscos, parecia afundarem em si mesmo. Senti medo. Verdade, senti medo, pois não sabia o que estava acontecendo, mas eu ainda queria servir e estar presente. Um dia, quase sem perceber, desmoronei. O peso era pequeno, mas, para mim, parecia uma tonelada. Quebrei o que estava sobre mim e também algumas coisas à minha volta. Feri os que eu mais amava, pois estavam mais próximos. Na hora da queda, todos me olharam com espanto, alguns com indignação, outros com raiva. Ninguém. Ninguém esperava aquilo, nem eu, mas, quando me dei conta, já havia sido devorado em meu interior por bichinhos pequenininhos, rápidos e silenciosos, chamados cupins. Os cupins costumam deixar uma sujeirinha, mas, a pressa, às vezes, nos impede de parar e socorrer a mesa antes que ela desabe. Afinal, ela ainda está servindo para a sua finalidade. Sabe, minha amiga, sabe, meu amigo, esse cupim se chama depressão. Isso mesmo. A mesa? A mesa é você. A mesa? A mesa sou eu. Isso mesmo. A mesa? É sua mãe que lhe importuna. Menino, vai escovar os dentes. Menina, pintei o cabelo. É seu avô que reclama demais. No meu tempo é que as coisas eram boas. A mesa? Ah, a mesa. A mesa é seu filho rebelde, que te chama de careta, de ultrapassado, de ultrapassada. É seu namorado ou namorada ciumento, estressado, que é vigiar até seus pensamentos. A mesa é o cônjuge, ausente e ainda por cima, pessimista. Relendo a história da mesa, você poderá considerar sua própria vida e a vida daqueles que te cercam. Será que estamos caminhando para o mesmo fim, o fim da mesa que desabou? eu lhe digo, mesmo que a sua mesa tenha caído, virado de cabeça para baixo, mesmo que ela tenha quebrado muitas coisas e pareça imprestável, mesmo que vá dar muito trabalho, consertá-la. Trata de consertá-la. Conserte a mesa. Não descarte seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos. não descarte a si mesma. É possível a restauração. A pessoa deprimida é aquela que doou tudo de si, que esvaziou-se por completo para alcançar algo que ela considerava um bem. A pessoa deprimida precisa de companhia, alguém que ajude a encontrar o melhor material para preencher os vazios que a depressão causou. que ajude a aparar as arestas alguém que a queira nova outra vez. Só existe solitário porque está faltando solidário. Pensa nisso. Se para todo o bem há uma participação divina, Deus, neste momento, está providenciando o necessário para que você encontre forças e alternativas para ajudar. Se você está em depressão, erga os olhos. Ajuda! Vem do alto, mas também vem dos lados, de um abraço, uma conversa, um e-mail, uma ligação telefônica. Lembre-se de que para Deus tudo é possível. Jesus diz que Deus socorre o homem através do próprio homem. É possível ser uma mesa nova. Falcone, quais as causas da depressão? Dentre outras, podemos citar problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes, traumas, fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e droga. Dentre outros sinais, podemos encontrar pensamentos ruins, persistentes, falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades, alteração de peso não intencional para cima ou para baixo, dormir muito ou dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva, pensamentos suicidas. É claro que se você tiver uma ou duas dessas frases que estão na tela, não quer dizer que você está depressivo. Na Fundação Espírita Allan Kardec, a FEAC, nós temos um amigo espiritual que se chama Mateus Fraga. E ele diz só cai no abismo quem chega perto do abismo. Por isso, se você não se cuidar, se você não parar para cuidar do seu coração, do seu fígado, dos seus pulmões, do seu estômago, dos seus hormônios, o coração vai fazer você parar a qualquer hora dessa. Vai fazer você arrumar tempo. Sintomas de depressão? Irritabilidade, insônia, desejo de morrer, sensação de falta e sentido da vida, falta de motivação, sentimento de desesperança, apatia, cansaço, falta, desânimo, angústia. Vai prestando atenção por isso. Depressão não é frescura. Minha avó dizia, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Depressão não é só tristeza. Depressão não é falta de vergonha. Depressão é uma doença séria. Atinge milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Um transtorno que pode ser prevenido e tratado. Por isso, respeite e cuide de quem precisa de apoio. Só existem solitários porque estão faltando solidários. Repetir o último slide, não. Se você está em depressão, ergue os olhos e trate de voltar a ser uma mesa nova. seja o seu auto-restaurador. Trabalhe-se. Auto-conhecimento. A depressão é como uma ponte, uma travessia. Ela pode durar muito ou pode durar pouco tempo. Mas, em qualquer das hipóteses, fica mais fácil na companhia de Deus, da família e dos amigos verdadeiros. Confie mais. Mas não basta confiar em Deus, em Allan Kardec, doutor Bezerra, Nossa Senhora Aparecida, Buda, Alá. Precisamos confiar em nós mesmos. Se não, a ajuda de fora não consegue encontrar ela. Falcone, Falcone. O que é doutrina espírita? Como religião, como ciência, como filosofia. pode fazer para ajudar as pessoas que estejam à beira do abismo da depressão ou já caídas no mundo. Ou escorregando o morro abaixo. Calma, stop. Eu vou falar agora do suicídio. E depois, lá na frente, eu junto o suicídio e a depressão para juntarmos porque o que serve para uma, serve para o outro. Estamos no setembro amarelo. O Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica da prevenção do suicídio. A meta? É reduzir, reduzir o quanto possível a mortalidade do Brasil por suicídio até 2020. São dados que eu tenho de alguns anos. Porque o Brasil está entre os países que assinou o plano de ação em saúde mental lançado com o objetivo de desenvolvimento sustentável até 2030. 2030. Por isso, você e eu temos responsabilidade. Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. É a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Eu não vou ler todos os slides isso, porque senão fica monótono. Lina, no contar a história da mesa, mas você pode assistir novamente esse estudo, esse bate-papo, essa live depois, já que ela ficará disponível no ambiente virtual da instituição que nos padrocina. Então, homens entre 15 a 29 anos é a terceira maior causa. Mulheres a oitava maior causa. O Brasil registrou um aumento na taxa de mortalidade por suicídios de 2011 a 2015 por cada 100 mil habitantes. E nós vamos ver que no sexo masculino é a terceira causa primeiro por agressões, segundo por acidentes de transporte e terceiro por autodestruição. Em mulheres da mesma faixa etária é a oitava causa. É a oitava causa. Isso no nosso Brasil. E se você vê aí, entre homens e mulheres, o aumento foi expressivo de 2011 para 2016. O objetivo é retroagir. é voltar a isso a um número mais próximo de zero possível. Mas sabemos que nestes dias que estamos vivendo de transição planetária, no rumo do mundo de regeneração, desafios estão acontecendo e trabalhos estão sendo feitos. Mulheres, a tentativa de suicídio entre mulheres no Brasil é de 69%. Homens, 31%. Mas, embora o número de mulheres seja maior, nós vamos observar que há uma diferença. As mulheres são mais reincidentes na tentativa de suicídio. 31,3% comparado com os homens, 26,4%. Mas os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres. Por quê? Porque os homens, quando buscam autodestruição, o fazem de maneira a destroçar o corpo físico, as mulheres nem sempre buscam formas menos agressivas. E, por isso, vamos ver também a faixa dos idosos, a chamada terceira, agora já quarta idade, também um percentual bem expressivo. Setembro amarelo, mês de prevenção do fluiceiro. a primeira medida preventiva é a educação. No livro dos Espíritos, vamos ver que educação é o caminho de transformação, levando todos nós para bem longe da obsessão. Viver é a melhor solução, é a melhor opção. Pensa nisso, sejamos solidários. Normalmente, o suicídio é um ato de fuga. Quem se mata está querendo fugir de alguma coisa dentro dele ou na vida dele. É o desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Entre causas vamos ver a angústia, o desespero e a morte parece ser a única solução. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maltratos, abusos, pobreza, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão de espíritos, tudo isso. O psiquiatra americano Carl Merring, se você for lá no Google Acadêmico, você vai encontrar trabalhos dele, diz que os suicídios têm três dimensões inconscientes e interrelacionadas. Primeiro, vingança e ódio. Eu estou me matando porque eu fui me declarar para fulano de tal, para fulano de tal, e a pessoa não correspondeu, ou eu já era casado, eu já tinha um relacionamento, fugiu, me abandonou, me traiu, então eu estou me matando por vingança. Ainda deixo uma carta escrita culpando a outra pessoa. Está muito bom quando não mata a outra pessoa e depois me mata. Depressão de desespero, desejo de morrer. E culpa o pecado, desejo de ser morto. A culpa, o conceito do pecado, aquelas crenças negativas de que inferno e tudo mais, como é que fica tudo isso? Há, na pessoa que tenta suicídio, ou que comete suicídio, ou que consegue o suicídio, uma ambivalência. Ele quer morrer para fugir dos problemas, mas ele quer ajuda. Quando eu aplico o treinamento para o curso de plantonistas do SOS Prestes, a nossa postiga, um quarto dela, fala sobre suicídio. Como atender o suicídio? Quem se mata, uma parte quer morrer, outra parte quer viver. Mas, o que o suicida quer matar mesmo é a dor. A dor que o consome, seja pela perda de alguém, de algo, de um patrimônio ou da paz interior. Ele não quer a morte do corpo, ele quer a morte da dor, só que para matar a dor, ele mata o próprio corpo. 150 pessoas tiraram a sua vida até o final dessa live. É delicada a situação. E nós vamos ver que na intenção suicida está a impulsividade, a agressividade, a rigidez, o humor disfórico que é a melancolia e o pessimismo juntos. e temos três is. Intolerável, não suporto mais viver. O inescapável, a minha vida não tem saída mais e o interminável, é um sofrimento sem fim. No meu livro, o perdão gera saúde, eu digo, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Se eu alimento pensamentos suicidas, é para lá que eu vou. Então, nós temos que pensar como é que fica isso. Falcone, o que a doutrina espírita pode fazer em benefício da pessoa que está em estado depressivo, em benefício da pessoa que está com pensamentos suicidas, autodestruição, como ciência, como filosofia e como religião. Vamos buscar, então. O livro dos Espíritos, o céu e o inferno e o Memórias de um Suicida são as vacinas que nós precisamos. Não são duas doses, são várias doses. Nós vamos observar, no Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, vai dizer, pelas mãos de Ivone Pereira, é que o livro espírita é vacina contra a obsessão, é vacina anti-suicídio. E nós vamos trabalhar com esses três livros que recomendamos para que você adquira. Estude lendo, leia estudando. Esteja presente na hora da leitura. Temos também o Martírio dos Suicidas, do Almerino Martins de Castro. Temos o Suicídio, Tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti. E temos ainda do nosso repórter André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Um outro livro extraordinário, do meu querido irmão e companheiro Gerson Simões Monteiro, foi presidente da Rádio Rio de Janeiro. Se você entrar no site da Web Rádio Evoluir, está aí embaixo, www.radioevoluir.com Tem um audiobook deste livro no site, basta você clicar do lado direito, tem um botão com esses dizeres aí. Viver, suicídio. Clique aqui. E você vai para um ambiente onde tem palestras, artigos sobre suicídio, como evitar. E tem este livro em audiobook. você pode não só ouvir, como pode baixar o MP3 para o seu celular ou para qualquer outro meio de comunicação. Vamos começar pelo livro dos Espíritos. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do Espírito, as consequências do suicídio? Responde. Resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. As causas agravantes e as causas atenuantes. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar, o desapontamento. Por quê? Porque ele topa com a vida. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. questão 952a. Quem pode ser considerado o mais culpado? O que se mata de repente ou o que se mata devagar pelos vícios? Resposta. É mais culpado que morre pelos vícios. Por quê? Ele tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido por isso, que as penas são proporcionais à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Certo? O desapontamento. Não morreu. A vida continua. O desprendimento. Mais difícil. A confusão. Não sabe se está vivo, morto, ou morto, vivo. O desapontamento. Porque não fugiu dos problemas. Os problemas aumentam o desapontamento. Porque não se une a quem desejava. Eu tenho um livro que chama Perda de Pessoas Amadas. E neste livro foi montado com base nas nossas reuniões de entes queridos. Que acontecem na primeira terça-feira de cada mês, às 18h30min, online e presencial. Você pode participar de onde estiver. Anota aí. Primeira terça-feira de cada mês. É muito bom, acho que bom, chegar a pessoa dizendo, ah, meu filho, meu cônjuge, minha mãe, fulano, meu amor, morreu. Deus não podia ter feito isso comigo. Eu vou matar-me que eu quero ir ao encontro dele. Eu falo, não faz isso não. Seu amor desencarnou na hora certa. Está num padrão vibracional. Se você desencarnar por autodestruição, você vai ficar em outra frequência e não vão ter conexões a médio prazo. Somente a longo, longo, longo prazo. Não se une a quem desejava. Desapontamento pela necessidade de recomeçar a tarefa, a prova abandonada. O suicídio pode ser classificado como direto e intencional e indireto. Como é que nós vamos ver isso? Se você leu um livro, leu estudando, estudou lendo, não é vum, como quem leu o Jimmy. O livro Nosso Lar, você vai ver que quando o André Luiz sai das regiões umbralinas, levado pelo ministro Clarencio e pelo enfermeiro Lízias, ele é internado num hospital, nas câmaras de retificação em Nosso Lar e vem um médico desencarnado examiná-lo. E após examiná-lo, vira para o ministro Clarencio e fala, é uma pena que o nosso irmão tenha desencarnado pelos caminhos do suicídio. O André Luiz arregala um olho desse tamanho e fala para ele, não senhor, eu não desencarnei pelo suicídio, eu desencarnei de peritonite. O médico olha para ele, doutor Henrique de Lune, fala para ele, o senhor também não foi médico na Terra? Ele se foi. E como é que sendo médico se permitiu? Os alcoólicos, o tabaco, e começa a descrever uma série de comportamentos inconvenientes do André Luiz. Então ele fala, para nós, no mundo espiritual, tem dois tipos de suicídio. O suicídio direto ou intencional. E o suicídio, desculpa, o suicídio direto, intencional, e o suicídio indireto, que é aquele que é resultado dos hábitos, dos comportamentos viciosos. Quem pega um cigarro, põe na boca e fuma, não está fumando para matar-se, mas sabe que cada cigarro fumado já está comprovado cientificamente, menos 14 minutos de qualidade de vida. Ah, mas meu avô fumava, morreu com 90 anos. Seu avô não bebia refrigerante, seu avô não comia açúcar refinado, seu avô rachava lenha, caminhava, transpirava. não precisava de academia. E você, sedentário, sobrepeso, colesterol alto, triglicerídeo nas alturas, glicose, sabe da Deus onde? A pessoa que bebe, mas eu só bebo em família, em aniversários da família. Mas tem mais de 50 pessoas que comemoram aniversário por ano. Toda semana tem 2, 3 aniversários. Como é que faz? Por isso, evite o primeiro gole. É o nosso lema. Como membro de Alcoólicos Anônimos, o nosso lema é esse. Eu posso te dizer, evite o primeiro gole. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos. E sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Por isso, diz o doutor Henrique de Luna para o André Luiz, a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. Queridos irmãos, nós, espíritas, temos acesso a um pedaço do conhecimento que, sem nenhuma pretensão, as demais religiões mantêm. Na minha formação em medicina tradicional chinesa, estudei com mestres da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã, da Índia, do Nepal e do Tibete. Estudei religiões as mais diversas vivenciadas por eles. Nenhuma tem respostas tão claras, objetivas e racionais como a doutrina espírita. Nós temos acesso a um banco de dados extraordinário. Está no Evangelho, a pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Razões para o suicídio, falta de fé, diz Emmanuel, no Consolador. É responsável pela quase totalidade dos suicídios. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está ele aqui, das aflições. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. No livro dos Médiuns, cadê o meu? Está aqui do lado. Onde é que está? Deixa eu ver se está aqui. Aqui está o Evangelho. Capítulo 23, das obsessões. Vamos ver. Obsessão simples, fascinação e subjugação. O indivíduo começa a pensar em suicídio por estar sob a influência de obsessores ou acaba sob a influência de obsessores por pensar no suicídio. Se você ler no livro dos Espíritos da questão 459, influem os Espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar. De ordinários são eles quem vos dirige. Ah, Falcone, fulano suicidou porque estava sob a influência dos Espíritos perturbados, perturbadores. Mateus Fraga diz, continua lendo e vai na questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Está aqui na minha frente, estou lendo em loco. pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que? Pelos seus desejos os chamam, aos que? Pelos seus pensamentos os atraem. E agora, por isso, se Andréia dizia assim, Falcone, eu sou médio-vidente, estou vendo dois Espíritos obsessores atrás de você. Coitado do Falcone, está com dois obsessores atrás dele. Não, só aproxima de mim, só aproxima de você, Espíritos, que nós atraímos pelos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por isso, os amigos espirituais que nos dirigem na FEAC dizem que o que nós chamamos de obsessor, eles chamam de convidados. convidados. Muito bem. Consequências do suicídio. Continuação do sofrimento que tinha aqui na Terra em lesões maiores, localização em regiões de sofrimento, tormentos, recordações, pesadelos, desperdício de um tempo valioso, lesões a nível espiritual que vão se refletir nas próximas reencarnações. Se você, querido internauta, se o Falcone, cometer autodestruição hoje. Chegaremos no mundo espiritual na situação de quem sabia, mas não vivia. Muita conversa e pouca ação. E aí? Vamos demorar, provavelmente, cerca de 300 a 400 anos, com boa vontade, para voltar a reencarnar num corpo perfeito, depois de algumas reencarnações, mata-borra. Falcone, suicídio, depressão, é verdade ou é mito? Muitos dizem que só comete suicídio quem tem problema mental. Está provado que menos de 5% das pessoas que suicidam têm problema mental. é um direito, o corpo é meu, eu faço inteiro o que eu quiser, Emmanuel diz que não. Que nós somos mordomos, tomamos conta do patrimônio que a vida nos emprestou, que Deus nos emprestou, e o corpo, e o tempo, são os maiores patrimônios que a vida nos oferece. cachorro que late não morde, quem fala em suicídio não suicida, está querendo chamar a atenção. A maioria dos suicidas pede socorro, comenta. Ah, falar sobre suicídio aumenta o risco, atrai essas coisas, negativo. Por isso, é um assunto que precisa estar no seu culto do evangelho no lar, é um assunto que precisa de estar no seu grupo de estudos, é um assunto que precisa estar alta. Dá para entender? Entre jovens de 15 a 29 anos, o alcoolismo e a drogadição têm aumentado cada vez mais. E é nessa faixa que a maioria está preocupada com o verbo ter, em detrimento do verbo ser. O imediatismo, o consumismo, a intolerância, as frustrações, o número é assustador. Dá uma lida no slide. Quando repetir de novo o estudo, dá um stop e vai lendo cada slide com mais atenção. Pega um lápis, seu caderno, seu bloco de anotações e vai lutando. Para que, quando o assunto surja, você possa usar o estudo da noite ou outros semelhantes com ajuda, como referência. Ser solidário. E os pais órfãos de filhos vivos? Quantos? eu tenho uma secretária doméstica aqui em casa que já trabalhou em clínica da terceira idade e diz que a maioria dos filhos levam os pais para essas clínicas, transferem a pensão para a direção da clínica e ela disse que a maioria, mais da metade, não volta nunca mais nem para visitar. então o pai tem filhos vivos, mas ele está órfão da ausência. O psiquiatra Neuri Bottega da Unicamp diz que nós precisamos trabalhar melhor com três verbos, reparar, ouvir e conduzir. Reparar, fique atento aos sinais. Quando alguém muda de comportamento, para com os robes, com as coisas que gostava, gostava de dançar, parou, gostava de caminhar, parou, gostava de ir, parou, cuidado, ouvir com atenção sem fazer julgamento moral. O que é isso, rapaz, pensando em suicídio, você não é homem, não? Fala essa bombagem, não. Conduzir a pessoa para um grupo de valorização da vida, para um tratamento espiritual, para um profissional de saúde, muito sério. O psiquiatra José Manel Berto Lotte, professor da Unesco e consultor da OMS, diz que o suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável, é uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental e é importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho, pelo parente, que ele perceba estar em crise, mas para perceber nós temos que olhar nos olhos. Como prevenir? Diminuir os preconceitos. Vamos buscar ajuda e tratamento. Valorizar a vida e as oportunidades. aprendemos com os americanos que time is money. Tempo é dinheiro. Não, tempo é oportunidade. Ponto de vista sobre vida e tribulações. Certeza da vida futura, das consequências que livre a semeadura obrigatória a colheita e por maior que seja a tempestade que vocês têm para entender que tudo passa. se você entrar no youtube.com e digitar Armando Falcone Justiça Divina Armando Falcone Céu e Inferno ou se você entrar no canal da TV Nova Luz você poderá assistir mais de 40 programas comigo onde eu estudo o livro Céu e Inferno parágrafo por parágrafo a primeira parte explicando o que é Céu, o que é Inferno, o que é Pucatório, o que é Justiça Divina como cada espírito chega no mundo espiritual Lendo Kardec o reverendo Chad Vara é criador do serviço de prevenção ao suicídio chamado Samaritanos que é pai do CVV Centro de Valorização da Vida que é pai do SOS Prece se você prestou atenção está aí em todos os slides o símbolo do SOS Prece precisamos pensar nisso aí você pode perguntar o que o Espiritismo tem para oferecer entra no youtube.com barra feacnet no youtube.com barra falcone espiritismo no facebook.com barra falcone espiritismo mais de mil palestras seminários cinco congressos cada um com mais de 40 palestras material extraordinário de expositores os mais diversos à sua disposição assista palestras segundas feiras 20 horas quintas feiras 15 horas e sábados 19 horas três palestras públicas já com presença do público e com e com transmissão online tudo filmado e arquivado além de palestras o Espiritismo pode oferecer o passe você conhece a música passe transfusão de energia alterando o campo celular palavras de André Luiz quem está com processos pós-operatório processos anêmicos às vezes precisa de transfusão de sangue o passe é uma transfusão de fluidos espirituais além dos passes das palestras a água fluidificada por que que o passe funciona por que que a água fluidificada funciona porque 70% do seu peso mais ou menos é água quando os amigos espirituais aplicam o passe através do médium ou diretamente o passe indireto eles influenciam a água que está no seu no meu corpo a água é um dos corpos mais simples e receptivos do planeta terra diz Emmanuel no livro consolador então você fica magnetizado em frequências de cura e autocura minha água fluidificada está aqui e a sua está onde? fluidifica no culto do evangelho no lar na palestra online só faz bem só traz benefício além de palestras passe água fluidificada nomes para vibrações a equipe espiritual está de plantão mas Falcone os centros estão fechados use o SOS preços das 8 horas pela manhã até meia noite todos os dias da semana na liga deixa deixa nomes de encarnados e desencarnados o seu também se estiver precisando para quê? para o tratamento espiritual à distância além de palestra passe água fluidificada nome para vibração temos o atendimento fraterno presencial e online na FEAC nós já estamos com atendimento fraterno desde maio acontecendo presencial seguindo todos os protocolos da prefeitura da Secretaria de Saúde da OMS onde você terá de 20 a 30 minutos para conversar tete a tete com os trabalhadores da casa sendo beneficiado assistido recebendo orientações e começando o tratamento espiritual o que o espiritismo tem a oferecer? grupos de estudos presencial ou online nesse período de pandemia entre aspas nós estamos com 36 grupos de estudos online entra no site da FEAC www.feac.org escolhe qual estudo que você quer horário dia da semana manda para nós através do telefone 329-848-991-06 manda foi espirrado desculpa manda um whatsapp com seus dados nós passamos para o coordenador do grupo ele faz contato com você e você entra aí tranquilamente no grupo de estudos obras básicas André Luiz Ivone Damaral Pereira León Deby Manel Filomeno de Miranda tudo tudo palestras passe água fluidificada nome para vibração atendimento fraterno grupo de estudos culto do evangelho no lar os amigos espirituais tem recomendado que façamos o culto do evangelho no lar pelo menos duas vezes por semana e não é hora de puxar a orelha de ninguém é hora de abrir no coração deixa a criança participar ler uma mensagem faz uma prece e quando nós tínhamos crianças pequenas em casa eu hoje moro sozinho nós tínhamos o culto do evangelho no lar umas crianças pequenininhas três, quatro, cinco anos e depois fazíamos o culto do evangelho no lar o casal muito bem hoje é diferente fica tudo mais fácil livros esclarecedores lembra que a médium lá descreve uma chuva de livros sacaindo sobre a cabeça de Chico Xavier pois é então nós temos uma chuva de livros no Kindle na internet no PDF no papel nunca houve tanta fartura e oferta de conhecimento trabalho voluntário conhecer o sofrimento dos outros Dona Iris Terezinha de Ubar da cidade de Ubar psicografou uma mensagem pelas minhas mãos dizendo busque a dor antes que a dor te busque porque aí o dia que ela chega a gente já tem solução então fazer o bem faz bem faz bem para mim e para você também o item 10 grupo de valorização da vida nós temos na FEAC na segunda e na quarta terça-feira de cada mês um grupo quinzenal chamado GVV para pessoas que já pensaram ou estejam pensando em autodestruição como para pessoas que queiram saber mais sobre o assunto 18 horas e 30 minutos quer fundar na sua instituição faça contato com a gente SOS Prestes não tem na sua instituição quer fundar um faça contato com a gente um telefone onde a pessoa liga e a partir daí tem a oportunidade de receber uma prece uma mensagem de otimismo nós já tendemos a mais de um milhão e seiscentas mil de carros faça contato das oito horas pela manhã até a meia noite diariamente ainda temos todo dia às oito horas da manhã o café com o evangelho mundial o nosso amigo Chico lá em Portugal na França outro Paulo na Oceania o Aloysio em Guarapari a nossa irmã lá em Serotédica e nós estamos aí diariamente café com o evangelho todo dia às oito horas da manhã e temos todas as quintas-feiras às vinte horas o seminário Manuel Filomeno de Miranda estudamos o livro no rumo do mundo de regeneração estudamos de frio a pavio e agora estamos estudando até lá vinte e quatro episódios no site da FEAC www.youtube.com barra FEAC.net e agora estamos estudando o livro Transição Planetária venha participar dessa experiência abrir a sua mente com Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco ajude-nos a divulgar isso tudo em seus canais é material de qualidade assim nós agradecemos aos companheiros que nos convidam para esse momento de bate-papo informal nesse 13 de setembro segunda-feira neste horário abençoado estamos juntos é responsabilidade de todos os amigos espirituais da FEAC nos dizem que não existe evolução sem higiene Hipócrates o pai da medicina dizia mente sana em corpo e sana mente saudável em corpo saudável vamos fazer a nossa desintoxicação vamos fazer o culto do evangelho no ar pelo menos duas vezes por semana vamos colocar a água para ser fluidificada durante a palestra a web rádio evoluir está no ar 24 horas à sua disposição www.radioevoluir.com o SOS prece prece diariamente das 8 horas da manhã até meia noite o atendimento fraterno na FEAC cinco dias na semana as reuniões públicas de quinta-feira e sábado online presencial a de segunda-feira online e a partir do dia 4 de outubro presencial eu estou no Spotify a Andréia disse que está acompanhando entra no Spotify e clica na lupa e escreve Armando Falcone e você vai ter acesso ao Espiritismo para iniciantes o trailer mais 90 episódios você pode mandar perguntas pelo WhatsApp do telefone 329 848 9 911 9 temporadas mais de 25 mil conexões e você todos os estados do Brasil mais 34 países gente essa internet é extraordinária quando usada para o bem por isso eu agradeço a esse Deus de amor a oportunidade agradeço a todos vocês a esse trabalho todo e vamos trabalharmos vamos enriquecer as nossas possibilidades e vamos vencer a nós mesmos eu vou dar uma pausa aqui sair daqui voltar para o ambiente de cá e me coloco à disposição se houverem perguntas ou dúvidas em que possamos colaborar Bom Armando inicialmente eu quero agradecer essa exposição com tanto esclarecimento com tanta informação muito bom e lembrar como você colocou aí quantos recursos a gente tem muitos recursos gente não faltam recursos mesmo aqui que algumas nossas casas espíritas algumas não estão funcionando presencialmente mas a gente tem tudo isso que você falou Falcone tu curso estudo online a gente tem vibrações nome para vibrações a gente tem porque a gente está fazendo reunião de vibração online então nós temos recursos para poder ter esse auxílio necessário né e não é só quando a gente e o importante de uma coisa que você falou é não não chegar na beira do abismo eu achei muito bom isso que você falou Armando a gente não precisa chegar na beira do abismo a gente usando esses recursos antes a gente não chega na beira do abismo né a gente pode até é pois é pois é agora ó uma coisa que eu você falou que do amigo espiritual aí da FEAC e que eu achei muito legal quando você falou né que a gente André pode estar vendo aí dois obsessores e tal e não não são obsessores não nem inimigos são convidados eu adorei isso queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso como a gente você falou mas explica um pouquinho mais como a gente recebe esses convidados e como a gente manda esses convidados embora botando a vassoura atrás da porta quando a gente tá em casa então como é que a gente faz isso eu dou o exemplo do rádio se você está dirigindo o seu carro e liga o rádio você liga na frequência AM você consegue captar alguma emissora que esteja transmitindo em FM não troca o botão e passa para FM você consegue captar alguma estação que está transmitindo em AM não por isso no universo o André eu sou músico sou maestro e tudo no universo é sintonia é vibração a coisa mais dura que os nossos cinco sentidos conseguem pegar é uma pedra de diamante não tem nada na natureza mais duro do que o diamante a coisa mais diáfana que os nossos cinco sentidos conseguem perceber é o vapor que sai no bico da chaleira você não consegue pegar ele mas você consegue ver e se puser a mão queima a diferença do diamante do mais duro para o vapor no bico da chaleira é a vibração na doutrina espírita sabemos tanto o vapor de água como o diamante são formados de FCU fluido cósmico universal por isso se eu digo para você assim Andréia o Maurício está fazendo careta para mim Falcone para de olhar para o Maurício e olha em outra direção que se ele fizer careta ou não é problema dele entendeu agora se eu vejo que o Maurício está me olhando de lado e ficou olhando para ele qualquer gesto que ele faz eu já mexe comigo então nós temos que pensar nós somos responsáveis dona Anitta Borela que é outro mentor da FEAC diz o seguinte nós temos livre-arbítrio mas só 50% de livre-arbítrio o dia que ela disse isso alguns companheiros arrepiaram porque olha só que história que é essa que eu só tenho 50% de livre-arbítrio quem roubou os meus outros 50% ela disse calma a lei que rege a doutrina espírita que rege o nosso plano físico é ação e reação o Allan Kardec não usou a palavra karma que é dos indianos que gera determinismo então eu tenho 100% de livre-arbítrio na ação vou fazer careta para o Maurício em resposta ele ter mostrado língua para mim eu tenho 100% de livre-arbítrio de agir ou de reagir agora se eu fizer um gesto inconveniente para ele se eu falar uma palavra de ataque eu perdi o livre-arbítrio porque agora passou para a reação na reação meu livre-arbítrio é zero quer um exemplo? quem planta manga colhe abacaxi? não quem planta ventos diz o ditado popular colhe tempestades por isso sou eu que crio meu campo magnético sou eu que alimento meu campo vibracional com os meus pensamentos com os meus sentimentos com as minhas palavras a Andréia falou tem dois espíritos aí atrás de você negativos eu mudo a minha frequência eu começo a cantar uma música de conteúdo nobre eu pego um livro bom para ler eu mudo de AM para FM para eles ficarem do meu lado eles também terão que mudar por isso não adianta tratar a pessoa que está obsediada precisamos tratar a família inteira o obsediado é o elo mais fraco da corrente mas toda a família está doente não adianta chegar com a pessoa e falar assim dona Andréia eu sei que a senhora tem um centro espírita toma aqui meu filho dá um jeito nele mas quem tirou o jeito dele foi a mãe foi o pai que não deu o jeito desde pequeno agora quer que os espíritos a pessoa fuma há 30 anos chega na reunião de tratamento quer que o doutor Bezerra regenera o pulmão dela os pulmões dela não regenera não quando ela tinha livre-arbítrio quando ela estava com possibilidade de 100% de livre-arbítrio ela optou pelo cigarrão agora está na reação está na colheita na colheita perdemos o livre-arbítrio na colheita temos o livre-arbítrio de mudar comportamentos e começar a fazer o bem e aí reconstruir o nosso livre-arbítrio deu para entender ou complicou mais? não perfeito legal legal muito bom muito bom desculpa André é que esse assunto a respeito do fumo que você falou na palestra era uma questão que me deixava com muita dúvida né a respeito da pessoa que fumou a vida toda ela não vai morrer às vezes do fumo né do tabaco mas ela perdeu qualidade de vida durante a trajetória dela ela veio perdendo a qualidade de vida né e consequentemente isso pode abreviar a a passagem dela né a saúde eu digo Maurício para o pessoal nas minhas palestras nos grupos do estudo o seguinte cuidado no mundo espiritual não tem tabacaria não tem destilaria exatamente não tem alambique e não tem restaurante self-service Mahatma Gandhi dizia o homem moderno cava a sepultura com o próprio garfo com o que se alimenta é verdade é porque a morte a morte física não muda ninguém em espírito então quando a gente chegar do lado de lá a gente vai chegar cheio de vícios de vontades né e se você não for regrado você vai procurar afinidades para essa função na reunião de entes queridos o pessoal pergunta assim Falcone para onde vamos quando morremos eu digo primeiro que não morremos desencarnamos para onde vamos vamos para o céu ou para o inferno que criamos alimentamos e sustentamos cada dia você acorda no mundo espiritual no padrão moral que viveu na terra vamos para onde estamos a morte biológica não transforma pecador em santo nem o contrário é verdade é verdade é outra coisa interessante eu lembrei de uma frase um que acho que foi Divaldo que falou uma palestra não existe o obsessor se não tiver o obsidiado que na verdade ele é que entra em conexão conosco só que da mesma maneira igual aquele desenho animado né do anjinho e do diabinho ali da mesma maneira que nós temos a conexão com aqueles que a gente pode achar que vão nos influenciar negativamente para a dor para o sofrimento enfim nós também temos esses espíritos que estão vinculados a nós por laços afetivos amorosos que estão para nos ajudar nos auxiliar então vamos nos conectar mais com eles porque eles sim é que vão nos auxiliar a vencer esses obstáculos agora eu tenho mais uma pergunta eu é que estou fazendo as perguntas aqui na verdade não são perguntas não são provocações Armando para você poder falar para a gente é isso aí nossa você falou sobre a depressão né e sobre os diversos vamos falar assim gatilhos da depressão né aquelas coisas que acontecem na vida da gente que podem ser gatilhos para um processo de depressão que pode também que normalmente é um dos gatilhos para os pensamentos suicidas vamos falar assim né então vamos lá eu me identifiquei num desses aspectos aí tristeza recorrente desânimo e tal o que que eu posso fazer você deu todos os os caminhos que a doutrina espírita nos oferece mas basta entregar o nome no centro tomar água fluidificada receber passe fazer tratamento espiritual e palestra só isso tudo resolve é coisa aberta é muito importante a gente pode fazer outras coisas e deve Allan Kardec vai dizer está no evangelho segundo o espiritismo se não me engano no capítulo 6 e tem 16 se não me engano é escrito assim reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral pelo esforço que a criatura faz para vencer para domar as suas tendências inferiores Allan Kardec vai dizer que o nosso processo é de transformação contínua sermos hoje melhor do que fomos ontem para sermos amanhã melhor do que estamos sendo hoje eu contei a história da mesa vamos usar a outra metáfora Matheus Fraga diz o seguinte não tem evolução sem higiene não fala Andréia não fala Maurício só pensa quantos banhos você toma por semana quantas vezes você escova os dentes tendo dinheiro você compra o melhor sabonete a roupa mais macia se esse corpo que você sabe que está a caminho do cemitério cada dia não é mais um dia é menos um dia de uso dessa máquina você trata com tanto carinho com tanta higiene algo que vai entrar em decomposição e a mente você não vai acordar no mundo espiritual com o corpo mas vai acordar com a mente com a mente então vamos fazer a limpeza o que eu posso fazer manter a minha mente o mais limpa possível de tudo aquilo que possa me prender ao homem velho capítulo 17 item 3 o homem de bem está lá a resposta o que podemos e devemos fazer capítulo 20 item 4 palavras de Erasto a missão dos espíritas está lá tudo escrito eu tenho um estudo só sobre o item 20 a missão dos espíritas eu tenho dois estudos só sobre o homem de bem capítulo 17 item 3 está um mapa prontinho é como se você fosse numa nutricionista num nutrólogo e você está com colesterol alto triglicerídeos alto ácido úrico alto e ele te passasse um cardápio está lá Allan Kardec entrega o cardápio prontinho para a gente capítulo 17 item 3 capítulo 20 item 4 cadê seu lápis filho de Deus anota aí para você consultar depois então nós temos que fundamentar a nossa fala na doutrina espírita podemos citar Buda podemos podemos citar Mahatma Gandhi podemos podemos citar Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce podemos mas 99% do nosso trabalho é Jesus e Kardec sim é a gente vê companheiros fazendo palestras extraordinárias lindas não cita Jesus nem uma vez não cita Kardec nem uma vez é uma excelente palestra para a maçonaria para a Rosa Cruz para a Sudadarma mandalana para a Seite no Iê ele só fala daquelas coisas aqui é Kardec de fia para fia é Jesus é isso aí muito bom a gente cai no cavalo com a rei e tudo o Armando você você tocou aonde eu queria foi uma boa transmissão de pensamento aqui porque eu queria que você tocasse nessa questão da transformação porque a gente pode assistir duas mil palestras a gente pode tomar sabe caixas d'água de água fluidificada tomar 485 mil passes ou dar ou dar e a gente fala assim agora eu estou beleza estou pronto para ir para a Alvorada nova porque nosso lá já passou direto mas não é isso se a gente não mudar não tem jeito a gente precisa dessa transformação moral tem uma perguntinha aqui da Fátima ela falou assim eu devo fazer vou até colocar na tela eu devo fazer atendimento fraterno de acordo com as necessidades dos pacientes peraí que ela volta aqui posso fazer atendimento fraterno de acordo com a necessidade ou somente no dia e horário de atendimento tem uma coisa chamada disciplina o tempo dos amigos espirituais é muito sério se nós temos dia e hora marcada fazemos no dia e hora marcada caso surja alguma emergência mas nós temos que ter cuidado porque o povo é muito folgado se diz que a gente atende na hora que precisa como é que faz um dia eu fico nas reuniões em que eu participo na reunião eu fico ali fazendo o social na equipe sorriso da recepção bom dia boa noite boa tarde seja bem vindo não sei o que a equipe sorriso aí chego eu saí porque tinha uma criança que é que é muito amiga nossa eu peguei no colo estava conversando com a criança chegou uma senhora com a outra com uma trabalhadora que estava e falou assim eu preciso falar com o seu Falcone ela falou assim e aquele moço ali apontou para mim aí ela aproximou o senhor é que é o Falcone eu falei pois não a mãe pegou o filho eu entreguei para ela eu preciso falar com o senhor é urgente eu falei é a primeira vez que a senhora vem na casa seja muito bem vinda ela falou pois é estou com um caso muito urgente eu falei são 20 para as 8 às 8 horas eu começo uma palestra falo das 8 até as 9 às 9 horas começa o trabalho do passe a senhora entra na fila do passe se sentir necessidade eu vou fazer o trabalho da psicografia com as orientações 9h20 mais ou menos acendem as luzes do salão novamente eu fico em pé ao lado da mesa e atendo todas as pessoas até a última é só a senhora entrar na fila ela virou para mim e falou assim mas o meu caso é um caso especial eu preciso de falar com o senhor agora eu falei agora eu não posso primeiro porque se eu abrir uma exceção para a senhora eu vou ter que atender outros antes eu só atendo depois da reunião ela virou para mim na lata como dizem os jovens e perguntou assim e onde fica a caridade falei a caridade fica na senhora respeitada uma instituição com mais de 3 décadas a serviço do Cristo e seguir as regras da casa e não chegar aqui imposto as regras ela virou no salto e foi embora fiquei quieto respondi com toda tranquilidade e ela foi embora passaram duas semanas quando eu levanto a cabeça quem é a primeira da fila ela chegou o senhor recorda-se de mim eu digo recorda uma das pessoas mais educadas que eu já recebi em que que eu posso ser útil e ela queria saber porque ela foi numa cartomante e a cartomante falou que tinha um trabalho de macumba contra ela queria saber se na FEAC a gente desmanchava e nós desmanchamos o negócio tão bem desmanchado que ela hoje é trabalhadora da casa trabalha no SOSP trabalha na equipe de passe trabalha trabalha então agora eu não vou mudar essas regras da instituição porque ela quer ser atendida naquela hora como é que eu faço? Ô Armando é muito importante você ter colocado essa questão da disciplina na casa espírita porque às vezes nós atraímos obsessores pela nossa indisciplina né e aí essa essa atração atrair é muito fácil repelir esses irmãos sair dessa vibração é que é difícil né e aí a gente começa a vibrar e levar pra dentro da casa espírita repetidas situações que desequilibram o ambiente né então por isso é muito importante a disciplina igual você tá falando se você abre mão e atende essa senhora olha o que ia ter de obsessores aí rodeando você provocando pessoas pra poder ir lá falar com você ia ser enorme então olha quantos precedentes a gente pode evitar com a a disciplina de bar do braço né não é casa de uma joada se eu frequentei Uberaba durante 28 anos muito próximo ao Chico Xavier através do meu compadre Langerton Neves Cunha se você chegasse na porta da casa do Chico e batesse ele já tem dia não tinha dia e hora certa se você chegar na porta da mansão do caminho se você chegar no Reman se quiser falar com Raul com o Divaldo você consegue a hora que você quer não tem dias e horas certo nós não reencarnamos com a missão de salvar o mundo mas de salvar nós e pelo exemplo ajudar outras pessoas exato entendeu se não eu pego uma eu pego uma tarefa acima das minhas capacidades então nos dias e horas pré-determinando agora surgiu uma emergência agora tem cuidado porque tem gente que acha que tudo é emergência tudo é emergência e emergência é muito subjetivo né é muito subjetivo temos que ter muito cuidado porque infelizmente um percentual da população quer ser atendido ontem mas não querem nenhuma mudança aí é ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados fala das aflições das causas atuais das causas anteriores da perda de pessoas amadas do esquecimento do passado do suicídio se fosse um homem de bem não teria morrido aquela história toda a solução é estudar León Denis no livro o problema do ser do destino e da dor diz que precisamos ler menos mas o que ler ler boa leitura e com atenção e ler estudando pegar o livro e leitura dinâmica do livro espírita imagina se o cirurgião que vai te operar tivesse estudado medicina assim que ó o dentista que vai mexer na sua boca tivesse estudado odontologia assim é verdade como música eu vou dizer não é assim que a banda toca não funciona não Emmanuel eu disse pra Chico Xavier disciplina 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 e disciplina Armando muito obrigada todos estão aqui agradecendo elogiando nós amamos esse encontro foi muito bom muito esclarecedor e bom já fica aí o convite qualquer hora dessa a gente entra em contato pra ó você fazer essa viagem pelos cabos da rede porque agora eu acho que essa modalidade ela vai permanecer de alguma maneira nós não podemos perder eu tenho sempre repetido isso aqui não podemos perder esses elos que estão sendo criados né porque algo negativo aparentemente a pandemia trouxe muitas coisas positivas pra nós mas a gente tem que enxergar e observar isso né e eu acho que essa essa aproximação foi muito positiva e rogo a Jesus que a FEAC assim como você estejam sempre envolvidos em muita harmonia pra continuar esse trabalho extraordinário e como o Armando mostrou gente e aí eu falo né em nome da casa de Tiago certamente em nome do Jesus e Maria em nome do nosso movimento espírita nós podemos e devemos assistir as palestras da FEAC participar do estudo se a nossa casa espírita não tem um horário de estudo compatível com o meu horário atual tem algum problema a gente ingressar num grupo de estudos lá na FEAC claro que não né Armando claro que não as casas espíritas não são concorrentes uma da outra são irmãs é isso aí o movimento não é nosso é de Jesus é isso aí é a tarefa de passar fake news evita de falar de política evita de falar de bobagem da internet cuidado cuidado com o excesso de bom dia bom dia bom dia boa tarde boa tarde boa tarde acaba com os grupos acaba com tudo isso vamos ser mais objetivos higiênicos é verdade e então a gente tem aí os canais como o Armando colocou a gente depois divulga também então procurem assistam a live de novo compartilhem essa live compartilhem tá tá gravada compartilhem tá compartilhem com as pessoas que vocês acham que estão precisando assistam outras lives assistam outros temas estejam aqui conosco na semana que vem nós temos aqui também o nosso projeto pastorino comece bem o dia todos os dias às 7h55 da manhã uma leitura rápida uma prece o projeto conversando com Jesus preces ao entardecer todos os dias também às 17h40 e naquela hora às 18h a hora do Ângelo uma prece nos unimos aos companheiros das outras religiões nos unimos aos companheiros em nosso lar para fazer uma prece às 18h então vamos orar vamos trabalhar vamos nos instruir vamos nos alimentar de coisas muito positivas através das lives dos livros do passe da água fluidificada de todos de todos esses itens nós temos o espiritismo as obras como um grande arsenal arsenal lembra guerra arsenal não uma grande uma caixa de ferramentas é uma caixa de ferramentas aí você usou a palavra que a nossa mentora usa muito nós temos uma caixa de ferramentas mas nós temos o evangelho do Cristo ele sim ele é a luz que pode iluminar os nossos caminhos e eu falei a palavra de ferramenta Armando porque a nossa querida Maria Angélica mentora de nossa casa ela diz que ela é uma ferramenta imperfeita nas mãos do divino carpinteiro mas como ele é o divino carpinteiro ele consegue realizar boas obras até com ferramentas tão imperfeitas então vamos fazer nossa prece pra gente poder encerrar esse momento me perdoem ter avançado um pouquinho no horário mas o bate-papo fluiu Armando me perdoe também ter roubado um pouquinho mais dos seus minutos dessa noite então vamos fazer nossa prece nós também já estamos com a nossa aguinha aqui olha aguinha também como disse o Armando então vamos pensar vamos fechar nossos olhos nesse momento e nos imaginar num ambiente que lhe seja muito agradável seja em meio à natureza vislumbrando a paisagem do alto de uma montanha numa praia ou até mesmo no salão da Casa Espírita naquele momento em que nos reunimos após a palestra para receber o passe tenho certeza de que amigos espirituais companheiros enviados da FEAC do Jesus e Maria da Casa de Tiago estão agora visitando todos os lares de todos nós que estamos aqui reunidos para deixar bons fluidos fluidos de saúde de bom ânimo de equilíbrio fazendo essa limpeza essa sepsia psíquica e espiritual e assim nos sentiremos revigorados nos sentiremos bem dispostos com um ânimo renovado pelas mensagens do Cristo trazidas em forma de reflexões pois todos nós como Armando que falam em nome do Espiritismo citando as obras que falam em Jesus acendem a luz que precisamos ter para percorrer na estrada do bem do amor e da paz que Armando leve de nossas casas as vibrações mais singelas no entanto repletas de muita gratidão e todos nós possamos agradecer a Jesus e a Deus por aqui estarmos nessa noite graças a Deus Armando foi um prazer muito boa palestra espero que a Andréia e o Renan possam marcar novamente o mais breve possível para você retornar falando de assuntos que de fato a gente precisa ouvir muito Evangelho Kardec Jesus né a literatura ela precisa ter base mas falar de Jesus é maravilhoso então meus parabéns uma ótima semana e até a próxima se Deus quiser ele quer boa noite gente vou encerrar aqui até a próxima semana e em todos os dias nas lives do nosso movimento espírita aqui do terceiro seu e também no projeto pastorino e projeto conversando com Jesus uma boa noite a todos excelente semana boa noite gente e aí